Meus amores, tudo bom? Tudo bom, meus amores? Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? É que tem que falar dele três vezes, porque senão o negócio corta tudo. Estava tendo esse campo de flores, de morango, porque vim no Carrefour, né, pra comprar minha cadeira. Olha, como é que tá a minha caspa aqui, ó? Tá com caspa? Ai, Deus. Aqui tem o meu guarda, cadê, ó? O meu sonho é ter um desse aqui, gente. Esse aqui tem espelho, ó. Eu tô pra comprar um novo micro-ondas, né? Vocês vão ajudar a escolher, a gente vai fazer uma enquete qual micro-ondas comprar. Esse branco aqui, ó, é coisa do passado. Esse branco aqui saiu da moda. Esse espelhado que é o momento. Olha que lindo isso aqui, ó. Tá tudo na mesma faixa de preço, né? 600, tal. O que vocês preferem? Vocês aí preferem? Micro-ondas branco ou micro-ondas cromado? Geladeira, né? Eu prefiro geladeira branca. Não, mentira. Eu prefiro assim. Só que eu acho que é assim pra quem tem... Sabe? Cozinha bonita. Minha cozinha é feia, né? Não é que é feia. Minha cozinha é simplesinha, entende? Não combina. E já chegamos aqui na cadeira. Gente, eu vim aqui só pra comprar uma dessa. Vou escolher uma. Qual escolha? Ai, são todas boas, né? Tô com pouco dinheiro. Eu já cheguei a gastar 700 reais na cadeira dessa, assim, ó. Não, eu sabia que esse é o preço, né? Esse é o preço, mas na pandemia tava mais caro ainda. Agora baixou um pouquinho. Mas eu não quero pagar mais de 200 reais. O máximo que eu vou pagar é 200. Essa aqui é bonita. Azul também. Essa aqui é bonita. Essa aqui é azul. Só pra gente fazer vídeo, né? Pra não ficar sentando... Gente, chega. Cansei de ficar fazendo vídeo sentado no chão. Eu sento no banquinho, sabe? Quase no chão. E agora eu quero sentar na cadeira normal. Ó. Tudo, né? Inclusive, gente, aquela minha mesinha foi aqui que eu comprei. Não nesse carrefour. Mas foi lá nesse... Foi essa daqui, ó. Essa daqui, mas, gente, eu comprei só a mesa. Não é esse preço, não, hein? Eu paguei nela 130. Só a mesa. Porque isso aqui é um conjunto, ó. É o conjunto, tá vendo? Cadê? É o conjunto. Mesa dobrável. Não, gente, ó. Ela subiu muito. Paguei 130 nela. Aquela que tem em casa. 130 eu paguei, hein? Olha, subiu muito. Bonito também, né? É uma vibe, assim, meio... Ah, isso aqui é conjunto, ó. É conjunto. Não vende sozinha, não. Assim também é bonitinha. Gente, eu quero mudar, sabe? Eu esse ano... Pra mim, o ano já acabou. Já acabou 2023. Estamos agora já em 2024. Acabou o ano. E eu quero mudar. Eu não quero, assim, sabe? Escritório. Quero a cor, tá vendo assim, ó? Cor viva. Quero um negócio assim. Quero um, ó. Praia. Nem lembra praia isso daqui, ó. Quanto é ela? 123, amigas. Amigas. Olha, eu vou comprar. Gostaram? Ela é bem espaçosa, ó. Muito boa, hein? Eu não compro ela porque ela é muito grande. Agora eu lembrei, né? Eu tenho um pouco espaço. Essa aqui tá só 92, ó. Cadê? Essa é lisa. Tá só 92, mas é plástico. É, tem que ser plástico, né? Pros gatos não rasgarem tudo. A vermelha é 133. Não, amarelo também. A preta que é 192. Olha que preconceito. Essa preta é mais barata. Essa aqui é linda também, né? Tá bom. Olha que coisa mais linda, gente. Uma mesa não. Isso aqui é uma banqueta. 32 reais, ó. 32. Dá vontade de levar. E essa daqui é... Pra estar aqui, ó, meus amores. Essa cadeira é muito minha cara. Ei. Olha o preço dela. Na linha da Antônia, fica até da hora. Tá aqui, ó. A mesa continua o mesmo. O preço. 130 reais, ó. Essa daqui, ó. Que eu tenho. Comprei aqui no Carrefour. Inclusive, eu tô afim de comprar essa daqui. Pra eu botar o computador. Que eu preciso de uma mesinha de... De, como fala? De apoio, né? Aquelas mesinhas aqui. Aquela mãozinha aqui. Que fica do lado da cama. Olha essa aqui. Que legal. Essa... Ah, é fofinha essa daqui, ó. Redonda. 129. E é preta. As prateleiras. Olha que linda. Teve uma época que eu era fissurado nisso. Eu era doido pra ter várias e colocar várias. Coloquei uma ou outra. Porque esse aqui tem que furar a parede e tal. Tem que ter furadeira. Mas é lindo, né? E combina com cinza. Preto com cinza. Torta em formato de árvore. Gostaram? Coisa mais linda. Bolo Natal Red Velvet. Tentação, né? Que tentação. Acho que vou comprar. Vem quatro. Bonitinho. Por que será que eles colocam a picanha nesses negócios aqui pro povo não roubar aí? Esse negócio deve ser muito bom, né? Eu juro pra vocês. Eu nunca comi picanha na minha vida. Eu não faço ideia de qual seja o sabor. De qual seja a textura. Se é gostoso. Se é... Se é... Eu não sei. Mas olha, eles botam assim, ó. Uma... Parece uma... Como fala? Uma camisa de força. Ui! Ai. Gente. Vixe. Como baixou esse negócio. Como baixou. Eu tô com vontade de comprar outro. Eu já tenho uma. Mas por esse preço, a tentação tá forte. Eu não sei. E é bonita, né? É o gin o nome, ó. É o gin. 4 litros. 219. Ai, gente. Eu... Ai, eu quero. Baixou muito. Uma dessa daqui era 600. Na época que eu comprei a minha. E aqui, agora, comendo meu favorito do BK. BK Mix Brownie. Ih, chegamos lá. Espera aí. Peguei também dois cheeseburgues. Gente, hoje eu quero comer isso. Eu não quero comer fruta, verdura. Passa essa matura com a verdura. Então agora eu quero comer isso aqui, ó. Botaram um monte de brownie, hein? Do jeito que eu gosto. Olha, olha, olha o tanto. Delicioso. É, eu gosto de hambúrguer. Ó. Meu dois. Dois por 13,90. Meus amores. Tô enrolando aqui o máximo que eu posso pra eu não dormir cedo, né? Porque se eu for pra casa, eu vou ficar dormindo, vou dormir. Então eu tô andando. Tô aqui agora na Tok Stok. Aquela loja bem legal, com produtos inflados, super faturados, mas a gente ama, né? A gente quer ter tudo, mas, gente, aqui é tudo inflado, né? In... O que é que fala a palavra? Inflado, né? Os preços daqui. Mas a língua adora. E... É isso. Gente, eu tô mudando a minha opinião sobre sofá. Eu antigamente achava sofá, tipo assim, inútil, né? Porque eu não ficava na sala. Quando eu tive sala, eu nunca ficava na sala. Então eu achava sofá inútil. Mas agora eu tô mudando a minha opinião. Olha, olha que delícia. Você fala, olha... Sabe por quê também? É que eu comecei a jogar videogame. Então hoje em dia, eu quero ter um console. Um Playstation. Então pra ficar na TV jogando, tem que ter um sofá. É o mais lindo isso daqui, essa mesinha. Eu tava de olho na mesinha de centro, né? Centro não, como que chama, gente? Aquela mesinha de cabeceira? Acho que aí se chama, né? Mesa de cabeceira. Eu preciso de uma, porque, né? Eu preciso. Mas é que é muito caro, ó. Mil reais uma dessa. Um negócio de ferro, assim. Saiu do lixo, veio pra cá. E só passaram a tinta. Eu venho com mil reais. Chica. Olha. Tudo lindo, né? Aquela cadeira. Descansando aqui. Já comi hambúrguer. Agora eu vou pra cá. Se quero ir pra casa, tá de quatro e meia. Ela também é uma hora ainda. Isso aqui é minha cara, ó. Minha cara esse sofá aqui, ó. Parece uma banana preta. Não, parece uma berinjela, né? Eu adoro. Que lindo. Muito lindo isso aqui, né? É bom você ficar... Olha isso aqui, ó. Adorei, ó. Quero uma dessa. Mesinha, assim. É bom você vir aqui, porque você fica olhando as tidades. Vai que tem uma promoção aí, perdida. Olha aquela ali, a pretinha. Cobinaria, né? Que é o meu quarto. Cinza. Olha, amigas, meu corpo tá lindo, né? Eu preciso mais de um pouquinho, assim, de nada, amigas, entende? Mas olha que lindo o meu corpo. Tô adorando, assim, ó. Tô com 62 quilos. Coisa que eu achava meio, assim, inútil, mas hoje em dia eu sonho em ter é isso daqui, ó. Uma salinha de jantar. O meu amigo lá de Santo André, né? O corredor. Ele tem, assim, uma salinha de jantar. Tipo assim, né? Hoje em dia quase todo apartamento tem. Mas ele tem um, assim, ó. Que tem uma luminária. E eu ficava apaixonado. Aliás, foi depois dele que eu fiquei apaixonado por esses... Por essas salas de jantar, tá vendo? Uma mesinha. E o pior é que eu sempre tive espaço pra sala de jantar. Sempre tive o lugarzinho. Mas eu não fazia porque eu achava meio lá, hein? Coisa de gente velha, coisa de gente, né? Mas hoje em dia eu mudei minha cabeça, tá, gente? Minha mente era outra. Eu era outra pessoa. Agora sou outra pessoa de novo. Olha que coisa mais linda eu teria. Eu sou influência agora. Olha ele ali, ó. Ai, vai comer sozinho? É, vou comer sozinho. Eu e minhas 16 personalidades. O tempo passa e a gente muda, né, gente? Dica da Loura. Olha como a imagem tá boa. Porque foi só... Gente, é só na minha casa que a imagem... Foi trollagem. Isso lá me trollou. Foi só na minha casa que foi a imagem feia. Porque aqui a imagem é linda. Mas, ó, também aqui é iluminação boa, né? Olha, gente. Que tudo assim. Olha essa iluminação. Imagina fazer um vídeo assim, ó. Com essa luz quente. Aqui, ó. Lindo, né? Bom, chega. Agora eu vou embora porque já dá quase quatro horas já. Aqui em casa já. Olha só o que eu comprei lá no Carrefour. Não comprei a cadeira por quê, gente? A cadeira ia vir toda montada. Ela não vem desmontada. E, tipo assim, tava chovendo muito. Uber Bag tava, tipo, 80 reais. Geralmente é 30. Tava 80. Tava chovendo demais. Aí eu falei, não, deixa pra lá. Isso aí seria quase o valor da cadeira. Só o Uber. Pois foi, amigas. O Uber ia sair quase o valor dessa mesinha. Eu comprei só a mesinha de centro mesmo, ó. De centro não. De cabeceira, que chama. Ó, eu comprei ela. Fiz com tudo aqui, ó. As peças. E é isso. A cadeira eu gostei, mas acho que eu comprei pela internet. Não, depende. Depende. É que não tem como desmontar ela, né? Como eu vou trazer ela? Vou trazer no trem. Trazer no metrô. Ou então eu vou num dia normal, que não esteja chovendo, né? Um dia que esteja sol. Aí a gente paga lá 20, 30 reais de Uber. Que é um preço normal. Ou então eu compro pela internet, né? Vou ver se é baixo preço. Pera. Aqui está a mesinha montada. Super fácil de montar. Montei em 10 minutinhos. Olha só como ele é. Ele é bem minimalista, né? Bem simples. Mas é justamente o que eu preciso. Eu queria só uma mesinha pra botar o computador, né? Ah, ao invés de botar alguma coisa, né? Quando precisar. Que seja fácil de manusear. De mudar de lugar. Então esse aqui é bem perfeito. Olha que lindo, gente. É justamente isso que eu queria, ó. Só pra colocar o PC e pronto. No notebook no caso, né? Muito lindo, né? Aqui, ó. Perfeito. Gostou assim nenhum. E ó, ainda tem uma parte de baixo pra você botar alguma coisa.